Fala, pessoa querida! E aí, rapaz? Professor Betonar, mais um vídeo aqui neste YouTube. E hoje temos aqui mais um trecho de uma das lives que rola aqui toda semana. Galera, anota aí, hein? Segunda e sexta-feira, às 7 da noite, vídeo novo aqui no canal, ok? E às 11 da noite, na quinta-feira, live comigo aqui, sempre com um assunto diferente de química para a gente revisar, como é geral. Beleza? Então, segunda e sexta, vídeo novo, quinta-feira, live nova. E para não perder nada disso, aproveita aí e se inscreva aqui no canal, para não perder nada do que vem a postar, né? Fechou? E também já está aqui, gente, já curte o vídeo, né? Por favor. Beleza! Galera, uma coisa, antes do vídeo começar, algo importante, eu montei material de resumo de química, ficou lindo para a minha conta, tá? Muito bonito mesmo, de verdade. Então, conceitos fundamentais da química, são, ao todo, 286 conceitos de química para você aí recordar e esperar melhor para a sua prova no final do ano. Os conceitos, eu fiz questão de montar eles de uma forma que ficasse bem resumido, bem revisado assim, é direto e reto, sabe? É bem projetivo. Está muito legal, vale muito a pena você conferir esse material. O link para você conferir está abaixo aqui deste vídeo. Vai lá, clica e vale a pena. Beleza? Bom, e agora sim, bora para a aula, né? Então, vamos lá! Considere a fórmula geral abaixo e assinale o que for correto. Vamos lá! Número 1. Se R1 for igual a Chiblin, R2 igual a Etila, teremos o 2-Hidrox-3-hexanona. Vamos ver. Vamos ver. Aí a gente tem que fazer o bichinho. Olha. Número 1. R1 vai ser CH ligado ao sexual, né? CH3 OH. Então, vamos lá. A gente tem um CH3, CHO, C dupla O. Vou colocar até em cor diferente para a gente destacar, né? que é a carbonila ali na vente. O, C dupla O. Isso aqui que eu fiz, ó. O, H, né? Aqui. Isso aqui é o que ele falou do R1. Tá? Aqui é o R1. R2, Etila. Então, vai ser CH2 e CH3. Tá? Isso aqui é o nosso R2. E aí, qual que é o nome do bichinho aqui, gente? Bom, a gente vai nomear da ponta mais próxima à função, né? No caso, é essa daqui. Então, vai, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Só que aí, que tá. Qual função que a gente vai nomear, né? Porque, tipo, nós temos a acetona e nós temos o álcool. E nesse caso, como que a gente vai definir quem vem primeiro, né? Qual que é o nome principal do composto? Nesse caso, a gente vai dar prioridade pra acetona. Quando nós temos duas ou mais funções em uma mesma cadeia, tem a ordem de prioridade das funções. O ácido capricílico é o maior de todos, que tem maior prioridade. Então, se tem ácido capricílico na função, assim, na molécula, essa vai ser a função principal. Aí, depois, vem o aldeído, cetona, depois o álcool. Tá? Então, o álcool, ele vai ser um carbono, vai ser uma função secundária aqui. A gente vai tratar ele como sendo, como sendo uma ramificação, tá? Entre aspas. Ok? E aí, nesse caso, a gente vai nomear o seguinte. Aqui, a gente já sabe que tá errado, por quê? A gente vai falar que é hexanona, né? Tem seis carbonos. Nesse caso, nós temos cinco, e não seis. Beleza? Então, por conta do hexa aqui, já tá errado. Mas vamos ver o nome certinho, né? Do composto. Ó. Ficaria como? Ficaria, ó. Dois OH, quando não é a função principal, a gente chama ele de hidroxi, tá? Então, vai ficar o quê? Dois hidroxi. Pente, né? Tem cinco carbonos. Então, pente. Só ligação simples. Então, pentan. E aí, no acabando três, nós temos uma cetona. Pentan. Três. Ona. Esse seria o nome do bichinho. Beleza? Dois hidroxi. Pentan. Três ona. Então, a unha tá errada. Dois. Vamos lá. Dois. Se R1 for OH e R2 for benzeno, nós teremos o ácido benzoico. Vamos lá. Então, nós temos o c dupla O, R1 vai ser o OH, e o R2 vai ser o benzeno. E esse aqui, gente, é sim o ácido benzoico. Então, a 2 está corretíssima. É isso. A 1 está errada. Mas repara aqui, ó. Como a RPG, não tem só uma correta. Pode ter mais que uma correta. A gente tem que fazer todas elas. Beleza? Olha, se R1 for NH2 e o R2 ser o ciluxão, teremos a anilina. Não. Nesse caso, não. Por quê? Vamos aqui. 4. A anilina é isso aqui, gente. E isso aqui é a anilina. Não tem nenhum CO2. Né? Nenhum. Nenhum carbonila. Isso aqui é a anilina. Então, a 4, ela está errada. Porque a molécula vai ter um c dupla O. Então, não importa ali. O que a gente coloque, né? Tem que ter um c dupla O. No caso, a anilina, ela não vai apresentar esse c dupla O em forma alguma. Então, a 4 está equivocada. 8. Se R1 for CH3 e R2 for hidrogênio, teremos o etanol. Então, vamos lá. Vamos lá. 8. Nós temos um C dupla O. R1 vai ser CH3. E R2 vai ser o hidrogênio. Bom, nesse caso, a gente vai ter dois carbonos. Então, vai ser et. Ligação simples entre carbonos. Etan. Valeu, essa? Função em destaque. Aqui vai ser o aldeído. Aldeído. Então, é AL. É, tá? NAL. É isso? É isso. Então, a 8 está correta. Beleza? E aí, por fim, a 16 fala o seguinte. A gente tem um C dupla O. Ó, está errado. Só de ler aqui a questão, já está errado. Por quê? Ele fala que teremos o éter dipropílico. E não vai ser éter, por quê? Vai ser um C dupla O aqui. C dupla O não é éter. É éster. Pode ser cetona. Pode ser aldeído. Mas não é éter. Éter COC. Beleza? É um oxigênio como um hétero átomo. Vamos ver aqui. Aqui ele vai montar. Beleza? Ó, R1 vai ser um propil. Ó. Um, dois, três carbonos. Beleza? E o R2 vai ser O ligado a três carbonos. Um, dois, três. Três carbonos. É, e aí ele fala que é o éter dipropílico. Não é o éter dipropílico. Isso aqui, não é éter. Vai ser uma função éster, tá? Aqui é a função éster. O que é a função éster, Vitão? A função éster, né? Vou colocar até aqui, assim, ó. É isso aqui, ó. É o oxigênio ligado à carbonila, tá? E ligado ali a um hidrocarbônico. Isso aqui é um éster. A função, então, é éster e não éter. E aí, qual que é o nome desse bichinho, então? Né? Vamos nomear aí. Qual que é o nome de um éster? Né? O éster, ele se divide em duas cadeias. A cadeia com a carbonila e a cadeia sem carbonila. Primeiro, a gente vai nomear a cadeia com a carbonila. Qual que é o carbonil? Nós temos quantos carbonos na cadeia? Vamos numerar. Um, dois, três, quatro. Certo? Então, vai ser Buti. Ó, vai ser Buti. Somente ligação simples entre carbonos, né? Então, Butan. E aí, éster, né? Então, vai ser Butanoato. Aí, vai seguindo agora. D. E vamos nomear a cadeia sem a carbonila. Nesse caso, a cadeia sem carbonila tem três carbonos. Beleza? Só contar aqui, ó. Um, dois, três carbonos. Então, vai ser Propi. Beleza? E aí, a cadeia sem a carbonila, a gente vai terminar com Ila. Beleza? Então, você butanoato de Propila, nesse caso. Então, ó, Propila, que é a terminação para a cadeia sem a carbonila. Beleza? Então, fica Butanato de Propila. É o caso aqui. Então, a 16 está errada. Resposta, vou colocar aqui, ó. Resposta vai ser 2 mais 8. Então, a resposta aqui vai ser 10. Galera, daqui alguma dúvida? Alguma questão aí mal resolvida? Alguma angústia no seu peito, no seu coração? Tá bom? Tá bom?